Deve demorar até 30 dias para ser divulgado o laudo que vai apontar as causas do incêndio que destruiu um galpão da empresa Color Mac em Aracatuba. Hoje, de fato, começou a investigação com uma perícia técnica feita na área. Uma montanha de ferros retorcidos em túlio junto a material praticamente intacto. É o que sobrou quatro dias depois do incêndio que destruiu o almoxarifado da empresa Color Mac. Na manhã desta terça-feira, apenas a brigada de incêndio da companhia fazia o resfriamento do local. A polícia militar resguardava o perímetro até a chegada da perícia. Uma equipe de perícia técnica já esteve na empresa no sábado. E, a partir de uma primeira avaliação, permitiu o retorno das atividades. Agora, com o trabalho de rescaldo concluído, uma segunda equipe deve avaliar o que sobrou para, aí sim, começar as investigações. Estivemos no local, junto com a perícia, com o corpo de bombeiros, a fim de nós termos as primeiras impressões para que nós possamos iniciar as investigações com relação a esse caso. O objetivo da perícia em locais de incêndio é a investigação da causa e é influenciada pelo grau de queima dos materiais. O material que era guardado ali, na verdade, ali só tinha estoque, era um amor xerifado. Não existiam, ali não estavam nenhum funcionário, os últimos cinco funcionários já tinham saído. É de guarda de material de grande combustão. Por isso que o incêndio foi muito rápido e muito intenso. A presença dos peritos limitou a entrada de pessoal. As funções foram divididas entre os membros da equipe, que analisaram, tiraram fotos e entrevistaram alguns funcionários. O trabalho foi acompanhado por diretores e advogados da empresa. Inicialmente, nós não temos condição de tirar nenhuma conclusão, apenas algumas divagações no sentido de como nós iniciaremos a investigação, de onde nós tiraremos as informações de funcionários, de sistema de segurança, e de alguém da diretoria e também da oitiva de alguns bombeiros ou de alguns outros policiais que também estiveram no local. O incêndio que destruiu uma área de cerca de 6 mil metros quadrados e toda a matéria-prima da empresa Colormac começou na madrugada de sábado. Ninguém ficou ferido no acidente. A empresa suspendeu por 24 horas as atividades e os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Esse é o segundo incêndio de grandes proporções em menos de dois meses em Arasatuba. Em abril, a loja Cris Park pegou fogo no centro comercial da cidade. Sargento Delfino morreu quando tentava combater o fogo dentro do estabelecimento. Um outro bombeiro, Tenente Alex, ficou gravemente ferido e internado por 55 dias, quando recebeu alta. O laudo da perícia, nesse caso, apontou um curto-circuito do aparelho de ar-condicionado da loja. Já o laudo do incêndio nos galpões da empresa Colormac deve ficar pronto em até 30 dias.